Fala galera, beleza? Então atendendo a pedidos vamos a nossa aula de pedal duplo Então, pra começar, vamos falar do posicionamento da perna Você tem que sentar com a sua coxa paralela ao chão E a sua perna tem que estar um pouco angulada pra frente, por que isso? Porque depois a gente vai estudar os toques duplos E o toque duplo precisa de uma distância pra você fazer isso aqui Esse movimento aqui É importante também não deixar o pé muito próximo à corrente Porque aí você vai ter um ângulo bem maior pra apertar do que se você tiver mais no meio Que o ângulo vai ser mais estreito É importante também você não botar o pé muito pra trás, por que senão o ângulo vai ficar muito estreito E você não vai conseguir tocar o pedal Até existe essa técnica, mas é pra velocidades muito altas Então galera, vamos começar quebrando um mito Pedal duplo não é um pedal que você aperta uma vez e ele toca duas vezes Viu? Ele toca uma só A função do pedal duplo é você conseguir tocar as mesmas coisas que você toca com a mão Porém com os pés Então, você tem o pé direito já no bumbo E você tem uma extensão aqui Pra tocar com o pé esquerdo também no bumbo A técnica que eu toco é algo entre o heel up, que é o calcanhar totalmente levantado E o heel down, que é o calcanhar encostado no pedal Então, eu uso esse movimento aqui Do nosso pé Pra levantar a perna e tocar o pedal ao mesmo tempo Mas antes de a gente começar tocando com o pé esquerdo já no pedal duplo A gente vai passar pro hi-hat E vai fazer um ritmo básico Com marcação no hi-hat Isso vai ajudar a fortalecer a perna esquerda Então, o ritmo básico é esse E a gente vai fazer no hi-hat Semínima, uma nota por tempo Contratempo, ou seja, no E 1, E, 2, E, 3, E, 4, E E colcheia Duas notas por tempo 1, E, 2, E, 3, E, 4, E Então, vamos lá E daí vocês podem ir brincando Então, agora vamos pro pedal duplo Começando o exercício só com o pedal A gente vai tocar semínima, uma nota por tempo Colcheia, duas notas por tempo E semicolcheia, quatro notas por tempo Só o pedal Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, E, dois, E, três, E, quatro, E Um, E, dois, E, três, E, quatro, E Um, E, 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 dois, E, E, três, E, quatro, E Agora a gente vai fazer semínima no Ride, uma nota por tempo, e a caixa no 2 e no 4, com esse mesmo exercício. Música Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, fiquem ligados para as próximas partes aí, porque a gente ainda tem muita coisa para falar de pedal duplo. Se inscreve no canal, deixa o like, essas coisas, vai lá no Facebook, Victor Correa, curte a minha página lá para dar uma força. E se vocês tiverem alguma sugestão, deixem nos comentários, ou lá no Facebook mesmo, podem falar comigo diretamente. Valeu! Ah, e lembrando, para os estudos ficarem ainda melhores, utilizem o metrônomo, que vocês podem começar a uma velocidade de 80 bpm, chegar até 120, que já está bom por enquanto. E isso vai fazer com que as notas que vocês toquem fiquem mais limpas, e vocês não fiquem oscilando o andamento, a velocidade. Música Música